E aí é isso, a gente vai parar agora na casa de um torturador, então a gente vai ver mais um extrache nacional. E aí é isso, a gente vai ver mais um extrache nacional. E aí é isso, a gente vai ver mais um extrache nacional. Alguém tem alguma dúvida? Dentro do parâmetro da legalidade? Estão perto do prédio? Se gritar daqui, ele vai escutar. Quem vocês querem que escute, vai escutar. A gente vai chegar até o cordão. Até o cordão é tudo de vocês. Combinado? Porque é combinado não sai caro, garoto. Vamos lá. Despeça a multidão com amor. Aqueles remédios que o Sérgio Cabral comprou para reprimir a manifestação. U. Constrói o Poder Popular! Constrói o Poder Popular! Venceremos! 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 Venha o dia nessa história! 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 Venha a plegar! Pela abertura! aventura! Está vivo nos altistas duras! Pela abertura! Na avenida Lauro Miller, bem atrás da gente, no número 96, lá em cima, na cobertura, no apartamento 1409, mora do N. Aleixo Garcês dos Reis, um dos tantos militares que no período da ditadura... Este é apenas mais um! Nós vamos continuar denunciando os torturadores e lutando pela justiça, até que todos sejam julgados. E não temeremos isso! Mas quem deve ter medo da verdade são os assassinos dos nossos heróis! Eles teremos! Eles teremos! Música